Eu nunca pensei que tivesse que matar alguém um dia. Eu não conseguia nem pensar nessa possibilidade, mas agora a gente não podia mais fugir. Eu lembro daquela noite. A noite em que eu cheguei a acreditar que tudo ainda podia terminar bem. A noite em que eu cheguei. Eu sei. Me deixa. Eu tentei levantar umas coisas aí, mas não deu em nada. Acho que o cara já era, na real. Neste momento, seis corpos carbonizados já foram encontrados pelos bombeiros. As autoridades acreditam que um vazamento na tubulação de gás pode ter causado fogo. Imagens publicadas em uma rede social mostram o momento exato da explosão. Os corpos ainda não foram identificados, mas a polícia acredita que as vítimas podem ser moradores de rua que viviam no local. Os bombeiros ainda tentam conter as chamas. Três quarteirões ao redor do incidente foram totalmente isolados por atores. Puta merda. É ele. Acho que agora a gente não tem muita escolha, né? Então, vamos. E aí